Música Pra te levar pra dar um rolé Nas nuvens E te vestir pra luz do sol Te beijar infinito Admirar as suas asas Anjo Venha voar só no meu céu Me pegue no teu colo Que eu viajo além do horizonte Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmacho por você Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmacho por você Baby, baby Queria tanto te ver Vê se me liga às vezes Só pra dizer um oi Talvez que sabe Não seja assim tão tarde Queria ter uma nave Pra te levar pra dar um rolé Nas nuvens E te vestir com a luz do sol Te beijar infinito Admirar as suas asas Anjo Venha voar só no meu céu Me pegue no teu colo Que eu viajo além do horizonte Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmacho por você Ei, 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 ei Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmacho por você Oh, 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 oh Mãe no pente e te vestir com a luz do sol Te beijar infinito, admirar as suas asas Anjo, venha voar só no meu céu Me pegue no teu colo Que eu viajo além do horizonte Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmachou por você Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmachou por você Inscreva-se Obrigado.